Receba esse conteúdo sensível no seu coração Se apaixone muito mais Às vezes poderia ter um aviso prévio, paninho destino Ou um imprevisto só pra não ter visto Aquele conteúdo sensível Placa de perigo Pra cada story Que você aparece seguindo sua vida Só pra não parar a minha Quando for plagiar em outra boca o mesmo beijo que me deu Bloqueia eu Se for amar e ser feliz com outro alguém que não sou eu Bloqueia eu E deixa eu pensar que o cara especial foi sempre eu Foi sempre eu Quando for plagiar em outra boca o mesmo beijo que me deu Bloqueia eu Se for amar e ser feliz com outro alguém que não sou eu Bloqueia eu E deixa eu pensar que o cara especial foi sempre eu Foi sempre eu Foi sempre eu Toca no paredão Toca no paredão E no teu coração também Portal do paredão Portal do paredão Portal do paredão Bloqueia eu Bloqueia eu Bloqueia eu E deixa eu pensar que o cara especial foi sempre eu 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 Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Fecha minha boca Música Já que cê não quer sair Como a ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De ser uma bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De ser uma bosta Já que cê não quer sair Como a ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Portal do arrocha Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Fecha minha boca Já que cê não quer sair Como a ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De ser uma bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De ser uma bosta Já que cê não quer sair Como a ruim da história Então mente aí Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como a ruim da história Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Mais uma que vai mexer com o teu coração Eu provei Uma fábrica de água no meu rosto Meu olho Uma angústia Uma angústia do lado esquerdo Do meu peito Um desgosto Eu achei Eu achei que do mesmo jeito Que você foi Você ia voltar Não voltou Só soubeu Superar Bebo o que beber Gaste o que gastar Engane quem tiver que enganar Vou me virar Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando E se eu chorar Na hora de fazer Vou inventar Que é tesão Que é prazer Mas é você Saudade de você Eu achei que do mesmo jeito Que você foi Você ia voltar Não voltou Só soubeu Superar Bebo o que beber Gaste o que gastar Engane quem tiver que enganar Vou me virar Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando E se eu chorar Na hora de fazer Vou inventar Que é tesão Que é prazer Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando E se eu chorar Na hora de fazer Vou inventar Que é tesão Que é prazer Mas é você Saudade de você Saudade de você É você Saudade de você É você Avassalador direto no teu coração Essa é forte Portal do Arrocha Toca Romário Se eu Se eu quietasse a boca Evitava esse choro Esse cheiro de álcool Na roupa E a fumaça na sala E o cinzeiro cheio E arrependimento Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outro alguém Se não for com você Não vai ser Com ninguém Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Evento cancelado Vestido diferente De vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outro alguém Se não for com você Se não for com você Não vai ser Com ninguém Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Dói saber Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Evento cancelado, vestido diferente, curto e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Música inesquecíveis pro teu coração Não mudo, não tem jeito Não ser romântico é esse o meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Nem mando flores com poemas de amor Eu sei que agora, depois do que eu falei, vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Guarda pra mim a nossa história de paixão Quando deitar e jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez E você também tem os seus defeitos Mas mesmo assim te amei Sem preconceitos Você é tudo o que eu sempre sonhei Você é tudo o que eu sempre sonhei Você é tudo o que eu sempre sonhei Oh, paixão avassaladora Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Tu não sabes o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos e beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos Te amo, eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor dividido Sangra Jacó! Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Mais músicas inesquecíveis É tarde e quero falar com você Não dá pra viver mais sem ter você Não sabe quanto sofre o meu coração Amor, me faz falta o teu calor Não consigo mais dormir Se você não está aqui No meu quarto as lembranças Dos momentos de amor Não dá pra te esquecer Tudo me lembra você O meu coração insiste em Te querer Te querer Te querer Te querer Te querer Senhoras e senhores Senhoras e senhores Olha pra você Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é letra Eu posso decifrar Seu jogo Seu jogo de amor Também se jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu E eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite sou eu quem tá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 quem faz Amor com você A noite sou eu quem tá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu Essa faz parte da nossa história Receba coração Eu nem sei quem sou Sem o seu amor Eu não tenho mais Eu te quero mais Traga minha paz Viver sem você aqui Sofro mais e mais Amor eu quero te ver O meu coração não aguenta Tô sofrendo sem você aqui Tá doendo meu mundo Oh meu amor eu quero te ver O meu coração não aguenta Tô sofrendo sem você aqui Tá doendo meu mundo Oh 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 Eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o teu LED começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Se tu for beber não digita Eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o teu LED começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Não digita Esse é o meu aviso Receba A gente dorme sem roupa Um do lado do outro Simplesmente não faz nada Desde que era na boca Já passou o rosto Mesmo quando cê não tira a cara Se acha A última Bulacha do pacote Tô pensando aqui Talvez eu te troque E se eu te trocar Não tem choro que me traz de volta Pode mandar carro de som na minha porta Pode cair o dedo de mandar mensagem Eu não vou retornar Vou fazer questão de postar meu sorriso Não vou te bloquear pra você ficar assistindo e pensar Eu não podia ter perdido Eu não podia ter perdido Se eu te trocar Não tem choro que me traz de volta Pode mandar carro de som na minha porta Pode cair o dedo de mandar mensagem Eu não vou retornar Vou fazer questão de postar meu sorriso Não vou te bloquear pra você ficar assistindo e pensar Eu não podia ter perdido Eu não podia ter perdido Fica o aviso A gente dorme sem roupa De um lado do outro Simplesmente não faz nada O beijo que era na boca Já passou pro rosto Mesmo quando cê não vira a cara Se acha a última Pulacha do pacote Tô pensando aqui Talvez eu te troque E se eu te trocar Não tem choro que me traz de volta Pode mandar carro de som na minha porta Pode cair o dedo de mandar mensagem Eu não vou retornar Vou fazer questão de postar meu sorriso Não vou te bloquear pra você ficar assistindo e pensar Eu não podia ter perdido Eu não podia ter perdido Se eu te trocar Não tem choro que me traz de volta Pode mandar carro de som na minha porta Pode cair o dedo de mandar mensagem Eu não vou retornar Vou fazer questão de postar meu sorriso Não vou te bloquear pra você ficar assistindo e pensar Eu não podia ter perdido Eu não podia ter perdido Eu não podia ter perdido Fica o aviso Fica o aviso Receba senhor Foi buscar carinho Onde nunca teve Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo de eu dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Que eu tô indo aí Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom minha cara de palhaço Falar um eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo de eu dizer sim Só está lá o dedo de eu dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Borrar com seu batom minha cara de palhaço Falar um eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Portal 2 Portal 2 Pode juntar seus ex Não volta a metade de mim Não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho Se eu chorar É que eu já bebi Eu tô indo aí Tô desde as seis no posto Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada Rindo do que ele falava Você me traiu E eu vim falar na cara Que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Opa Paixão avassaladora Ulalá Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e vendo Dentro do carro eu lembro Apaixonada Rindo do que ele falava Você me traiu E eu vim falar Na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Márcio 2023 pro teu coração E pro paredão Oi Quem tá falando É a saudade Foi mal te incomodar Tão tarde Mas hoje não dá pra aguentar Eu Tentei fingir Esquecimento Mas apanhei Do sentimento E resolvi Te procurar Pra dizer Que você Tá fazendo Falta O meu coração Tá doendo Tá um vazio Da porra Aqui dentro Eu Queria Não ligar E ignorar Você Eu queria Gritar Te odeio Mas eu grito Volta Isso Me Revolta Eu Queria Não ligar Ignorar Você Eu queria Gritar Te odeio Mas eu grito Volta Isso Me Revolta Isso Me Revolta Oi Quem tá falando É a saudade Foi mal te incomodar Tão tarde Mas hoje não dá pra aguentar Eu Tentei Fingir Esquecimento Mas apanhei Do sentimento E resolvi Te procurar Pra dizer Que você Tá fazendo Falta O meu coração Tá doendo Tá um vazio Da porra Aqui dentro Eu Queria Não ligar Ignorar Você Eu Queria Gritar Te odeio Mas eu grito Volta Isso Me Revolta Eu Queria Não ligar Ignorar Você Eu Queria Gritar Te odeio Mas eu grito Volta Isso Me Revolta Eu Queria Não Gritar Ignorar Você Eu Queria Gritar Te odeio Mas eu grito Volta Isso Me Revolta Eu Queria Não Ligar Ignorar Você Eu Queria Gritar Te odeio Mas eu grito Volta Isso Me Revolta Isso Me Revolta É Pra Tocar No Teu Paredão Piverde Receba Enquanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando seu cabelo molhado, logo em seguida a gente vai sendo a O gostão que você deixou o seu carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só do contato amor foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Oh, paixão amassaladora Mais e mais e mais E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Hoje eu me peguei Pensando em você Pensando em você Te amo e nem sei Como eu amo Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Me apanho falando em você Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei Te amo e nem sei Me apanho O amor Quero te amar Como a primeira vez Do tempo em que eu era seu Só você e eu E nos olhos O espelho Da paixão Não vá, como vou viver assim, distante de você E o que vai ser de mim, não posso te perder Jamais vou te esquecer, diz que é sonho, me acorde Por favor, eu só quero seu amor, no meu coração Seu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim Pra matar a saudade Ninguém aqui é puro anjo ou demônio Nem sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar o que é real dos sonhos E nem eu de você E nem você de mim E nem eu de você E nem você de mim Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudades pra querer Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudades pra querer Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Solidão Dá um tempo e vai saindo De repente eu tô sentindo Que você vai se dar mal Solidão Meu amor está voltando Daqui a pouco está chegando Me abraçando Me abraçando Todo meu 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 A solidão É nada Você vem na hora errada Em que eu não Te quero aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz Pra você É pro teu coração matar a saudade Viu? Se apaixone Toma Toma Paz Que desse jeito Só você Sabe fazer Me abrir Olhos nos olhos Olhos nos olhos Tanta vida Pra viver Charminho doce Pedacinho De você Diz A frase certa Só você Sabe me abrir E só assim que eu consigo Descobrir Como é gostoso Me entregar E te sentir É Quando se ama a gente Fingir Que não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Teu lente 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 Vem queimar a língua nesse beijo e cometer duas vezes o mesmo erro Sem dar a cara a tapa, ia, ia, sem pôr a mão no fogo Tô aqui porque gosto, tô aqui porque amo, não porque vamos dar certo de novo Engolecer eu te amo o que cê disse agora, parar de olhar assim como você me olha Eu tô vestindo a roupa agora, não se reconquista o amor na cama em meia hora Engolecer eu te amo o que cê disse agora, parar de olhar assim como você me olha Eu tô vestindo a roupa agora, não se reconquista o amor na cama em meia hora Recaída não é volta Sem queimar a língua nesse beijo e cometer duas vezes o mesmo erro Sem dar a cara a tapa, ia, ia, sem pôr a mão no fogo Tô aqui porque gosto, tô aqui porque amo, não porque vamos dar certo de novo Engolecer eu te amo o que cê disse agora, parar de olhar assim como você me olha Eu tô vestindo a roupa agora, não se reconquista o amor na cama em meia hora Engolecer eu te amo o que cê disse agora, parar de olhar assim como você me olha Eu tô vestindo a roupa agora, não se reconquista o amor na cama em meia hora Recaída não é volta Recaída não é volta Receba meu amigo Chau Vaz que é a Produções, toca nós Fiz um vinho, acalmou o nosso nervosismo O meu beijo te arrancou o sorriso Mas a saudade já não era a mesma Fechamos a conta, entramos no carro No caminho da volta, dois acelerados Mas depois que vir a ex Não tem a magia da primeira vez Foi amor, sem amor, foi prazer, sem calor, timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar foi tarde Foi amor, sem amor, foi prazer, sem calor, timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade Enfim, acalmou o nosso nervosismo O meu beijo te arrancou o sorriso Mas a saudade já não era a mesma Fechamos a conta, entramos no carro No caminho da volta, dois acelerados Mas depois que vir a ex Não tem a magia da primeira vez Foi amor, sem amor, foi prazer, sem calor, timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar foi tarde Foi amor, sem amor, foi prazer, sem calor, timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade